Pô, vou começar um canal e vou falar sobre matemática. Sim, vamos lá. Eu já era professor e o que acontece? A galera elogiava muito o fato da minha didática. Eu via que elogiava porque tem os comentários e a galera falava muito assim. Não acredito que aprendi em 10 minutos, que eu sou muito acelerado. Mas ao mesmo tempo que eu sou acelerado, eu tenho a clareza da explicação. Então eu falo algo pontual que você entende. Aí falo, entendi. Falo, entendi e completou. Tu entendeu tudo. E aí isso daí, eu tinha a percepção em sala de aula. Que a galera pegava muito fácil. Quando eu falava, galera, só quero 10 minutos. Depois eu te dou 10 para ficar à vontade. E esses 10 que a galera parava para olhar, eu fazia dois quadros, matéria dada, geral, entendeu? Vamos para questões. E eu falei, pô, cara, eu tenho facilidade para passar o conteúdo para quem não gosta de matemática. Aí isso eu sempre tive em mente. Quando eu criei o Instagram, era mais foto. Lembra o Instagram no início? Era só foto. Era só foto até, né? Eu fiz o Instagram. Eu já tinha muito a visão que o jovem queria coisa rápida. Eu tinha isso. Antes de TikTok, de Instagram. Porque Instagram, a foto, não tem tempo. Mas eu tinha a noção que se eu gravasse conteúdo, eu tinha que manter a pegada de sala de aula. Tá pum. Assim, ó. Galera, ó. Que o cara não fica meia hora. Ele te dá 10 minutos. Era o meu acordo sempre com ele. Eu consegui em 10 minutos. E aí, eu fiz o Instagram, a foto, dica e tudo mais. Quando eu pensei em criar o canal, eu já pensei a Vera. Já falei, meu irmão, vou criar o canal a Vera. Só que eu lembrei agora. O vídeo no Instagram era de um minuto só. Era de um minuto e não era rios. Era quadrado. Era igual a foto, um minuto. E eu comecei a botar vídeos ali de até um minuto. E aquilo começou a ganhar muito corpo. Aí, eu falei isso em 2018. Aí, eu falei, vou criar o YouTube. Mas eu criei o YouTube sem pretensões surreais. E o fiscal, que é meu sócio hoje, que é o Alisson, que é meu amigo de infância. A gente é amigo desde criança até hoje. A gente está junto. Isso daí é fenomenal. E ele falou isso para mim. Ele, pô, cara, a internet está dando oportunidade. Aí, tem galera criativa. E tu sempre foi engraçado, carismático. E isso tudo ajuda, cara. Isso tudo ajuda. Engraçado. Carismático, não sei o que. E tu sabe matemática. Faz um bem bolado aí. Como diz meus amigos, faz um bem bolado. Descomplicando a matemática. E joga. Isso aí, meu irmão. Aí, ali me inspirou. Aí, a gente não tinha quadro. A gente foi... Comprou na OLX. Na época, eu não sei se era OLX ou era Balcão. Mas era... Balcão, acho que é Balcão. É mais antigo. É Balcão, mas teve o Balcão Web. Antes, teve o Balcão. Jornal. Tu veio no jornalheiro e comprava o Balcão. Comprei videogame por lá e tudo. É, eu fiz isso também. Mas tinha o Balcão Web. Eu acho que era o Balcão Web. Mas acho que não foi isso que virou a OLX. Foi, pô. Ele virou a OLX. É, mas vamos dizer, Balcão, que eu gosto de falar da... Da antiga. Aí, pô, cara, a gente viu um quadro, 150 reais. Foi o maior investimento que eu vi na minha vida. O melhor. 150 reais o quadro. Lá em Bangu, de um cursinho que fechou. Era um professor de física. E, pô, a gente viu o quadro, meu irmão, novinho. Nas fotos, fomos lá pegar. Quadro branco ou quadro... Branco, de piloto, né? De piloto, piloto. Aí, meu irmão, quadro top, cara. Branco, lisão, bonitão. A gente foi lá na Fiat Premium. Era prêmio? É, tinha a Fiat Uno e a Premium, né? A Premium era a Fiat Uno com bunda, né? Que era o 70. Isso, isso aí. Aí fomos na Fiat e Prêmio. Quatro, porra, é luxo, né? Pô, não deu um pouco. Deu o quadro ali dentro? Não, aí que tá. A gente amarrou, hein, filha? Se liga nessa, filha. Fomos com o Chihudson lá em Bangu. Amarramos o quadro no teto do carro. Aquele quadro que tem lá em casa, lá em Nelope. Mas tinha aquele negócio no teto? Não, não. Era no teto mesmo. Era no teto. E aí, como a gente pegou a Avenida Brasil, meu irmão. Nossa, o vento. O tosso começou, meu irmão. Foi ele com a mão só segurando o quadro aqui. Eu com as duas mãos forçando pra baixo aqui. Indo na Avenida Brasil, perto da seletiva pelo canto ali. Seletiva não, pelo acostamento. Pô, aí do nada. Eu falei, caraca, meu irmão. A encosta e tal. Só que desde aquela época era desenrolada. A polícia mandou parar. Vocês têm autorização pra transportar. Que o quadro passava do carro pra um lado e pro outro. A gente amarrou saco e tal. Esse transporte é perigoso. Eu falei... Aí eu li o nome dele, né? Geraldo gosta de ser chamado pelo nome, né? Aí eu li ali, que nem Gomes, um exemplo. Sargento Gomes, fala pro senhor. Eu sou professor. Eu tô tentando ajudar vidas aí na internet com esse quadro. Minha esperança é crescer no YouTube. Se demora ele ver esse vídeo, ele vai falar... Sorte que eu liberei o quadro pro Curió, meu irmão. Que aquele quadro mudou vidas. E foi o quadro do canal até hoje, cara. Cara, não mudou o quadro. Doideira, não, pô. Não, o quadro tá novinho, pô. Aí, cara, ele liberou... Teve sorte que não quebrou por causa do vento, né? É, ele liberou. Que aí, pô, cara, quando eu falei... Aí falei pro professor... Aí ainda falei assim, eu lembro, cara. Falei, se o senhor precisar ir pros filhos, pros sobrinhos, anota meu telefone que eu dou uma aula particular. É, meu irmão. Eu queria ser liberado. É, mandou desenrolado ali. Mandou bem bolado ali. Foi que nem nos alunos lá. Chegou, contou sua história. Mas, cara, desenrolo... É igual minhas filhas, cara. Eu cobro delas estudo? Cobro. Mas eu cobro muito mais ser desenrolada, cara. Porque se tiver uma vaga pra empresa, tiveram em duas provas, ela tirar sete e a menina tirar dez. A outra, desconhecida. Ah, mas vamos chamar as duas pra entrevista. Se a que tirou dez não conseguiu desenvoltura, e ela que tirou sete, e eu ensinei desde pequena a ser desenrolada, a ir lá na padaria... Pai, quero um pão. Tá aí, ó, três reais. Compra lá, pede o pão. Fala se é moreninho ou clarinho. Pesa. Ah, pai, mas vai comigo. Não, eu tô te olhando, pô. Vai lá e desenrola. Agradece, pega o truco. Então, esse desenrolar, às vezes ela pega uma vaga que a outra pessoa, que é top de fazer prova, não pega, porque não vai conseguir abrir a boca pra ter uma desenvoltura. Isso aí. Então, isso ajuda. E ajudou pra caramba, cara. Entendeu? É, mas então foi... Tudo começou através desse quadro negro que você pegou. Quadro branco, né? Quadro branco que você... Pilou. Que você levou numa Fiat Premium. Isso. E aí... E a gente fazia... Era o... A casa era em cima e embaixo tinha um quartinho de entulho, né? A gente arrumou o quartinho de entulho, botou o quarto de entulho, tinha umidade pra caramba, a gente botou plástico atrás do quadro, assim, várias histórias, pra andar a umidade. Aí, pô, eu não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então, eu gravava com circulador, porque é circulador o de chão, né? Tinha câmera. Hã? A câmera era o Moto G4, pô. Caraca. Caraca, pegou um... Moto G4, eu lembro. Caramba, o YouTube, o primeiro vídeo foi com o Moto G4. Pô, cara, eu lembro que eu... O Moto G4 tinha aquele autofoco, né? É. Meu irmão... Ficava toda hora assim, ó. Caraca, cara. E eu ficava igual um Siri, mano, no quadro dando aula. Aí, filho. Papai, é. Igual um Siri dando aula. Por quê? Porque se eu desse um passo pra frente, o troço desfocava o quadro, bum, na minha cara. E eu aqui, gente, olha aqui, andava. Aí, eu lembro que eu ficava suando, cara, o circulador ligado no chão, pra eu gravar. Não tinha microfone, pô. Era o microfone do celular. Aí, pra eu gravar, eu tinha que desligar o circulador. Quando eu ficava dando aula com luz abessa em cima, eu falava assim, dá o print, o quadro é seu. E saía. Só que nisso que eu... E dá o print, o quadro é seu, surgiu pra eu poder secar meu rosto. Também era um fico, virou um bordão. E virou um bordão. Dá o print, o quadro é seu. Saía, pegava a toalhinha, e voltava pra dar aula. Chega, vinha vermelhão. E hoje, você faz os seus vídeos aonde? No mesmo lugar? Hoje eu faço os vídeos... Não, aí foi dando o upgrade. Aí morei... fixe que pede pro pessoal. Vai dar o upgrade, ó. Vai dar o upgrade. Aí, hoje é em casa também, né? Que é algo bom, que eu tô sempre perto da família e tal. E o quadro fica em casa. Aí eu tô morando em outro lugar, mas lá... O cantinho lá tá mantido. Que a outra que eu morava alugou. Mas o quartinho lá, que era a base, o castelo, tá nas chaves. Tá fechado, é. Tá fechado. É o museu do Curiós, isso aí. Mas também tem aquilo. Vai que eu preciso utilizar lá. Nunca se sabe. Não, nunca se sabe, irmão. E... Provavelmente você também tem familiares lá. Em Nilópolis, né? Sim, sim. Então, tá lá. Ah, tem que dar uma aula rapidinho, calma aí. Vai ali. É. E não só isso. Ficou a pele emocional também, né, cara? Do ambiente assim, entendeu? É igual o museu mesmo. Vai falar, pô, o Curiós começou aí. Visitação aí. Daqui a 50... Mas eu falo isso, cara. Acho que daqui a 50 anos, pela qualidade que... 100 anos, sei lá, que já estão os vídeos, pô, quando alguém mandar aí, ah, leg, leg, tome, tome. Tô inventando. Tá inventando nada, irmão. Há 100 anos atrás, o Curiós falava isso, né? É. 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 É.